Olá, galera! Eu sou a professora Paula Rocha e eu vou dar continuidade à aula sobre processo de formação das palavras. Bom, vou falar agora com vocês sobre a desinência de número. O que seria essa desinência de número? Ela indica se a palavra está no plural. Então, a única desinência de número que nós vamos ter nos nomes, tá? Então, cuidado! Tem lá os verbos, mas os verbos nós vamos estudar em outro momento. Dentro dos nomes, a desinência de número vai ser a letra S, indicando o plural. Então, por exemplo, mesas, esse S aqui, indica que a palavra está no plural e por isso é a nossa desinência de número. Copos, esse S, indica que a palavra está no plural. Então, a letra S vai indicar a desinência de número quando as palavras estiverem no plural. Um detalhe básico é o seguinte, cai pra caramba em prova de concurso, tá? Atenção a isso! Aqui eu tenho olho e olhos. Olho no singular, olhos no plural. Eu tenho a desinência de número, a letra S aqui, indicando o plural. Mas, além disso, eu também tenho uma diferença no som, na pronúncia dessas palavras. Olho no singular, eu pronuncio com o O fechado. Olhos no plural, eu pronuncio com o O aberto. Nesse caso, quando eu tenho uma mudança sonora no O, fechado no singular e aberto no plural, eu digo que essa mudança aqui, singular, plural, é um plural metafônico. Então, o que é o plural metafônico? Quando eu vou ter uma alteração no som, tá? Do singular para o plural. Sempre a mesma diferença. Sempre a mesma. O fechado no singular ou aberto no plural. Plural metafônico, o nome disso aqui. Atenção porque isso cai em prova de concurso. Afixos. Vamos agora avançar um pouquinho a matéria. Os afixos consistem em duas classificações. Tem afixos que são chamados de prefixos, tem afixos que são chamados de sufixos. Quando é que eu vou ter um prefixo? Quando eu tiver um pedacinho de palavra, né? Que é um afixo, e vai ser colocado antes do radical. Então, vamos lá. Afixo é um pedacinho de palavra. Ele pode ser colocado antes ou depois de um radical, tá? Isso é um afixo. Quando o afixo é colocado antes do radical de uma palavra, ele se chama prefixo. Quando o afixo é colocado após o radical de uma palavra, ele se chama sufixo. Então, por exemplo, ex-marido. Isso aqui é uma palavra, tá? Ex-marido é uma palavra da língua portuguesa. Só que nesse caso aqui, eu acrescentei esse prefixo antes da palavra marido. Por isso, ele é assim chamado, prefixo. No segundo caso, eu tenho impróprio. Eu acrescentei esse in antes da palavra próprio. E por isso, tá? Ele também vai ser chamado de prefixo. Do lado de cá, eu tenho a palavra caça, tá? Eu acrescentei aqui esse dor após o radical da palavra. Se eu acrescentei após o radical, agora ele vai ser sufixo. Aqui, calmamente, eu acrescentei esse mente após a palavra calma. Então, ele também vai ser um sufixo. Inclusive, observação importante. Esse mente, ele costuma desencadear advérbios. E aí, eu tenho vários advérbios com mente. Calmamente, agressivamente, lentamente, suavemente. E por aí vai, geralmente, até usando o mente aí de novo, ele vai formar advérbios, tá? Outra coisa importante é o seguinte. O sufixo, ele também pode ser formador de diminutivo e aumentativo. Por exemplo, bocarra, tá? Esse arra que vem aí após boca, após o radical da palavra boca, ele também é considerado um sufixo. Menininha, esse in, esse in, ele também é considerado um sufixo. Então, as marcas de diminutivo e aumentativo também serão considerados sufixos. Letra de ligação. O que seria isso? Pode ser uma consoante. Você percebe que aqui eu coloquei um L. Pode ser uma vogal. Aqui eu coloquei a letra I. Essa letra de ligação, ela entra entre um radical, tá? E um sufixo. Para causar um som mais agradável à palavra. É por uma questão aí de sonora, tá? É por uma questão fonética. Para que o som da palavra fique mais agradável, eu encaixo uma letra de ligação. Então, por exemplo, eu tenho paulada. Essa é a palavra aqui. A palavra é pau. Percebe que na palavra pau não tem a letra L. A letra L não faz parte dessa palavra. Do lado de lá, eu tenho sufixoada. O sufixoada, ele ocorre em várias palavras da língua. Por exemplo, mesada e por aí vai. Então, aqui eu tenho um radical e um sufixo. Para que está essa letra L ali? De onde ela saiu, professora? Vamos supor que você está analisando os elementos dessa palavra. Para que ela está aqui? O que ela está fazendo? Ela é uma letra de ligação. Porque ela foi encaixada entre o radical e um sufixo. Para causar um som agradável na palavra. E aí ficou paulada ao invés de pauada, por exemplo. Aqui acontece a mesma coisa. Você repara o seguinte. Paris. Paris termina em S. Se termina em S, a palavra inteira é radical. Não tem aí a vogal temática. Do lado de cá, eu tenho o ENSE. Que é um sufixo também ocorre em várias palavras da nossa língua. Então, eu tenho uma palavra e um sufixo. Aí você está analisando o que esse I está fazendo aí no meio. Vogal temática, ele não pode ser porque I não é vogal temática. Se ele está aí no meio, ele nem faz parte da palavra Paris, nem faz parte do sufixo ENSE. O que ele está fazendo? Ele é uma letra de ligação. Ele está interligando esse radical a esse sufixo. Então, agora a gente termina de ver todos os elementos que podem formar uma palavra. Então, eu já vi radical, vogal temática, as desinências, os afixos, as letras de ligação. Esses são os elementos que compõem uma palavra. Agora, nós vamos dar nome aos processos. Como é que se chamam esses processos de formação de palavras? Tem dois tipos que são os centrais. Primeiro tipo de processo é a composição. Toda vez que eu tenho uma composição, é porque eu uni mais de um radical. Então, eu peguei um radical de uma palavra, eu peguei um radical de outra palavra e uni para formar uma única palavra. Então, composição, obrigatoriamente, eu vou unir mais de um radical para formar uma palavra. Essa composição, ela pode se dar de duas maneiras. Primeira maneira, justaposição. Quando eu tenho uma composição por justaposição, significa que eu uni radicais para formar uma palavra, mas não houve nenhuma perda ou alteração fonética na união dessas palavras. Por exemplo, pé de moleque, eu uni três elementos aí. Eu uni pé mais o de mais moleque e formei uma palavra só, pé de moleque. Agora, teve alteração ou mudança no som desses três elementos? Nenhuma. Então, essa composição foi por justaposição. Gira sol, eu peguei a palavra gira, de girar mesmo, tá? Eu peguei a palavra sol, juntei, gira sol. Não, mãe, não teve nenhuma alteração no som dessas palavras. O aluno mais curioso vai falar assim, professora, mas aqui acrescentou um S na escrita dessa palavra. Ok, mudou a escrita, sim. Mas teve alteração no som, na pronúncia? Nenhuma. Eu peguei gira, juntei com sol, formei gira sol. Não teve mudança sonora. Então, aqui também é justaposição. Do lado de lá, por sua vez, eu tenho a aglutinação. Para que o processo seja por aglutinação, agora, na junção de elementos, eu tenho perda fonética. Eu tenho alteração fonética. Então, por exemplo, hidrelétrica se formou a partir da junção de hidro mais elétrica. Hidroelétrica juntou, ficou hidrelétrica. Esse O, no final de hidro, deixou de ser pronunciado. Então, eu tenho perda, eu tenho alteração fonética. Aqui eu tenho planalto. Planalto se formou a partir de plano mais alto. Quando eu juntei plano mais alto, deu planalto. Esse O do plano também deixou de ser pronunciado. Significa que aqui eu tenho uma composição, porque eu continuei juntando elementos para formar uma palavra. Mas agora, a composição é por aglutinação. Porque teve perda ou alteração fonética no som, na pronúncia das palavras. Outro processo, percebam que agora trata-se do número 2. Outro processo de formação de palavras é a derivação. Agora, eu tenho um radical só. Mas a partir desse radical, eu vou encaixar elementos ali com palavras derivadas. Como é que são essas palavras derivadas? Esses dois primeiros, nada de novidade, porque eu já tinha comentado com vocês, quando eu expliquei aqui os afixos, tá? Então, os dois primeiros, eu tenho prefixo e sufixo. Agora, eu tenho derivação, prefixal e sufixal. Quando é que eu tenho palavras derivadas por prefixação? Ou seja, por prefixo. Quando eu coloco aquele pedacinho, antes do radical. Já tinha explicado isso. Então, por exemplo, infeliz. Infeliz, derivou, por isso é derivação. Derivou da palavra feliz, ok? Só que derivou de que maneira, professora? Encaixando um prefixo. Então, foi derivação, prefixal. Outra palavra é felizmente. Felizmente, também derivou de feliz. Só que agora eu acrescentei um sufixo, porque eu acrescentei mente após o radical. Então, aqui a derivação é sufixal. Agora, podem acontecer as duas coisas. Nesse caso aqui, infelizmente. Opa, eu tenho a palavra feliz. A essa palavra feliz, eu acrescentei um prefixo. In. Mas eu também acrescentei um sufixo. Mente. Então, significa que naquele caso ali, eu acrescentei as duas coisas. Tanto um prefixo, quanto um sufixo. Por isso, a derivação é prefixal e sufixal. Mas, cuidado, né? A língua portuguesa, ela é capciosa. Tem um pequeno detalhe aí. Vamos observar o próximo processo, né? Dentro de derivação ainda. Parassintética. Quando é que a derivação é parassintética? Quando eu também acrescento um prefixo e um sufixo. Opa, professora. Igual aqui? Sim. Calma. É quase igual. Eu tenho a palavra verde. O radical é esse aqui. Eu acrescentei ex como prefixo. E eu acrescentei esse ar como sufixo. E formei a palavra ex-verdear. Eu tenho tanto um prefixo, quanto um sufixo, a partir da palavra verde. Só que tem uma diferença aqui. Quando é que vai ser prefixal e sufixal? Quando é que vai ser parassintética? Para ser prefixal e sufixal, significa que esse prefixo e sufixo, eles não foram colocados ao mesmo tempo na palavra. Eu posso retirar um, eu posso retirar outro. Por exemplo, eu posso retirar esse prefixo. E aí eu tenho a palavra felizmente. Ocorre normalmente. Assim como eu posso retirar esse sufixo. Deixa eu vir para o lado de cá. Eu posso retirar esse... Opa, me perdi aqui onde eu estou. Eu posso retirar esse sufixo. E aí eu tenho a palavra infeliz. Opa, se eu tiro o prefixo, eu tenho felizmente. Se eu tiro o sufixo, mente, eu tenho infeliz. Então significa que essa palavra pode ocorrer só com o prefixo ou só com o sufixo. Então a derivação é prefixal e sufixal. Porém, ex-verdear não tem a mesma coisa. Se eu tiro o prefixo, fica verdear. Existe essa palavra na língua? Não. Se eu tiro o sufixo, fica esverde. Tem essa palavra na língua? Também não. Então nesse caso aqui, ou eu tenho só o radical, né? Ou eu tenho só a palavra base, que é verde. Ou tem que ter as duas coisas obrigatoriamente. Foram colocados, a gente chama de simultaneamente. Foram colocados juntos o prefixo e o sufixo. Então a palavra só vai existir ou a palavra base, que é verde, ou com o prefixo e o sufixo juntos. Aqui, infelizmente, não é isso. Pode existir feliz, que é a palavra que deu base. Pode existir só com o prefixo, e aí fica infeliz. Pode existir só com o sufixo, e aí fica felizmente. Então nesse caso aqui, quando é que vai ser prefixal ou sufixal? Quando puder existir só com o prefixo ou só com o sufixo. Quando é que vai ser parasintética? Quando puder existir apenas com os dois ao mesmo tempo. Com o prefixo e o sufixo. É o caso aqui, parasintética, é o caso também de, por exemplo, amanhecer, anoitecer, avermelhado. Escreve aí no papel e percebam se dá para existir só com o prefixo ou só com o sufixo. Vocês vão perceber que não é possível. E por isso é parasintética. Ok, galera? Fechamos essa parte aqui, falando sobre processos de formação de palavras. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.